Então vamos imaginar que eu vou demonstrar o meu amor pelo Junior Souza, meu esposo, dando presentes. Ele vai querer morrer. Porque ele não gosta de ganhar presentes, do tanto que eu gosto. Uau. Você entendeu? O jeito que ele se sente amado por mim, por exemplo, é eu parando tudo que eu tenho pra fazer e sentando, sei lá, pra assistir um filme, pra assistir uma série, pra assistir televisão. Ele se sente amado quando eu faço isso. Agora, se ele for fazer isso por mim, eu vou odiar. Eu não quero que ele venha assistir televisão comigo. Entendeu? Mas eu gosto de presente, eu gosto de sair, eu gosto de viajar. Então se ele faz isso por mim, eu me sinto amada. Então assim, o jeito que eu me sinto amada pode ter um abismo de diferença do jeito que o outro se sente amado. Então eu tenho que fazer pelo outro o que ele quer que eu faça por ele. E não o que eu gostaria que ele fizesse por mim. É como se você fosse na minha casa jantar e eu falo assim, vou fazer uma sobremesa que a Dani vai amar. Fala pra mim uma sobremesa que você ama. Pudim. Pudim. Agora fala uma sobremesa que você não gosta. A torta de maçã. Ok. Mas eu amo torta de maçã. Então eu vou fazer uma sobremesa que você vai amar. Aí eu penso, vou fazer uma torta de maçã. Aí você vai, eu passei horas na cozinha fazendo a torta de maçã. No meu caso, eu sou muito lerda na cozinha, eu passaria dias. E aí você chega lá e eu tô dando a expectativa da torta e você come. Tipo, ai meu Deus do céu. Entendeu? Quando que se eu fizesse um pudim ou se eu comprasse um pudim, você ia amar. Porque é o que você quer, não é o que eu quero. Deu pra entender? Deu pra entender sim. Fazer aquilo que o outro precisa de receber. Exatamente. Pra que ele se... Usar a linguagem de amor dele. Exatamente isso.